Vou provar, viu? Pra ver se realmente é bom. Eu acho que o Manu já passou aqui, ó. A cara parece ser boa, viu? Ó, eu disse que o Manu já passou aqui. Passou e ficou caladinha. Vamos lá, né, minha gente? Deixa eu ver aqui, sim. E realmente esse açaí é bom de verdade, viu? É a minha segunda vez comendo isso aqui, viu, minha gente? E a primeira vez foi daquele modelo, vocês sabem, né? Deixa eu ver se é bom. Esse aqui eu gostei. Eu acho que é porque ele é trufado, né? Gostou?